Aí galera, Mizuno Victor RSP O que eu percebi agora calçando ele aqui? A lingueta dele calça bem aqui Diferente do Advance, ele não fica bem justinho aqui não O Advance fica bem certinho Ele já fica normal no pé, tá? Ele tem uma... Esse amortecimento dele de trás aqui, ó É sensacional esse amortecimento, bem mesmo Eu senti que como ele é mais baixo Ele também bate mais firme Eu corri aqui, ó, na rua aqui Ele é mais firminho aqui, mas não perde o amortecimento Vou fazer um teste de 6K nele hoje, tá? Eu percebi que ele vai ser um tênis assim que... Acredito que dê mais velocidade Porque ele é um pouquinho mais seco Calça bem, tá? Aí a tarde eu vou fazer um teste nele Tem esse aqui, a linguetinha aqui Tá vendo? Bem bacana o tênis Eu vou fazer um... Eu achei que ele é um pouquinho mais seco só na dianteira aqui Eu achei que ele vai ser um tênis assim que ele vai ser um tênis assim